Música Há poucos dias o Milar fez um golaço aí de falta, foi lá, bateu ó Que defesa de Alex Figueiredo, botou pra esse canteio André, não tô falando aí O Milar também chegou próximo da bola, tem cinco homens do palco Pina da Barreira que não aparece aí É o Ismael E defesa do Alex, nem foi, ela acha que ela bateu apenas no travesão André O Milar também gosta de bater de pé direito ali É ele Perigo né, beijou a rede pelo lado de fora, outro dia ele fez um gol ali Mais o Ismael, grande jogador de Ismael, Silvano, bateu o cantinho E defesa do Alex voltou, Milar, cruzamento Silveira, enche o pé, golaço, golaço, golaço Acabou saindo fraca, cantei, mas foi uma boa oportunidade Olha o Silvano chegou, tocou, a bola vai entrando, golaço, golaço, golaço No contra-ataque rapidíssimo, a falta no tora, o árbitro inteligentemente corretamente deu a lei da vantagem Ela sobrou pro Silvano, tá aí o centroavante O centroavante, a torcida fica chiando, cadê o nove? Tá aí o nove, tá aí ele, Silvano, mais um gol do Silvano Aos sete minutos e meio do segundo tempo, agora está escrito Muito perigosa, Vaxum colocado, perna esquerda Gol, golaço, golaço, golaço Gol, Vaxum, para o Faroupilha Grande bola na direita pro Manga, completamente livre o Manga Olha o cruzamento De trás a cabeçada, passa pertíssimo A cabeçada do Cleiton, que manobra belíssima do time tricolor, André Tá dando mole, a defesa do Brasil tá dando espaço pro ataque do Faroupilha Que já mostrou qualidade, o Manga chegou lá pelo lado direito Fez o cruzamento e o Cleiton, como elemento surpresa Lá vai Michel Gomes, atenção, olha lá Defendeu Michel Alves, de xará pra xará Vem de arrancada do Michel Solto pela meia esquerda, entrou a drible na área do Brasil A falta aqui para o time do Brasil no meio do gramado Aí o Paulinho Cláudio Bilal E jogadaça aí do meu lado, cruzamento A bola tá entrando, golaço, golaço, golaço Gol Gol Outra vez o número 9 Outra vez o número 9, Silvano Na posição do centroavante, depois da jogada maravilhosa do Cláudio Milar E o gol do Brasil, segundo dele na partida 3x1, alteração na equipe do Faroupilha Vai sair o camisa número 7 do Tricolor Que é o Miro para a entrada do Kiko também, outro jogador ex-rubro-negro Exatamente mais um gol de oportunismo, de camisa 9, solão do Silvano, né? Estava ali posicionado naquele lugar Olha a marcação de penalidade máxima em cima do Michel Gomes O Michel é ao lado do Adão e é para a jogada de conclusão O árbitro entendeu que houve palpa em cima do Michel É penalidade máxima contra o Brasil Vamos ver a chance do segundo gol do Tricolor Leandro Guerreiro Fuzilou Defendeu o Michel Alves Defesa do Michel Segundo tempo, 3x1 Brasil, 1x1 O Cláudio Milar deu para o Marcos Torres Olha a chegada do Kiko Cartão vermelho para o Kiko Cartão vermelho, uma chegada às ganhas Talvez até sem intenção Mas... Estou fazendo um jogador Kiko O árbitro há pouco tinha chamado a atenção Kiko E o lanche de expulsão? Não, a jogada realmente foi forte Só que eu fui na bola Seu imprensor Tanto que a bola espirrou e foi para lanche Só que ele interpretou Que foi uma jogada violenta Mas sem violência nenhuma A jogada realmente foi forte Mas pegou na bola É o acendimento do doutor André Guerreiro ao Marcos Tora, que chora muito, muito nervoso o Tora aqui, chorando muito, já está com gelo na perna. Doutor André Guerreiro, é a lesão? Tora, já aliviou um pouco, Tora. Não, a gente vai avaliar agora. Pode ter fratura? Uma chegada indecente dessa, né André? É piada, né? Júlio! Júlio! Prendendo, deu para o Thiago, olhou o que vai fazer com ela, vai tentar levar no fundo de campo, chegou no salírio, vai tentar sair, o Michel saiu bem, o Michel se atrapalhou com o Renato, bola caiu no interior, o Cleiton, melhor para o Cleiton, volta em cima do jogador Tricolor. A bola parou, mas o arco... Esse jeito não vai dar tempo de entrar o Marquinhos. Não vai entrar. Olha o Michel, recebeu as passas, entrou na área, bateu, tentou cruzar, goleço, segurou o Michel Alves. Vai terminar o jogo, o Brasil 3, parro, pilha, 1. Estão nas costas do Cleiton. Final do jogo. Tchau, 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 tchau.